Saudação especial, carta 82-1895 Que cada um, por amor de Cristo e por amor de sua própria vida, fuja da conformidade com o mundo, com seus costumes, vaidades e modas. Guarde-se dos mandamentos humanos que obscurecem os santos mandamentos de Deus. Os amantes de prazeres estão sempre descontentes, desejando continuamente ir de novo em busca da agitação do salão de bares do teatro ou das festas de prazer. O tempo que Deus nos concedeu a fim de nos prepararmos para a eternidade gastam milhares de pessoas em devorar histórias fictícias. O intelecto dado por Deus é pervertido, negligenciada à palavra divina. A mente e o coração roubados do poder moral necessário para a luta contra faltas e erros, hábitos e práticas que impedem a pessoa de fruir a presença de Cristo aqui e na vida imortal do futuro. Dirijamos-nos com seriedade e intenso interesse à pergunta Qual o estado de minha vida? Estou eu, por meus hábitos e práticas, trabalhando contra meu Redentor? Indaguemos, glorifico eu a Cristo? Mostro a uma geração desobediente e errada, que prefiro sofrer opróbrio por amor de Jesus? Não há de os professos seguidores de Cristo olhar alto e alcançar a norma de santidade, antes de ser mundano do que um professo cristão comum, vulgar, ousar e sair do mundo e ficar separado. Tende a coragem de ser diferente dos outros, por isso que há mais a Jesus mais do que o mundo, e a justiça com perseguição mais do que a desobediência com prosperidade mundana. Obediência, santa e inteira, mediante a confiança no Senhor Jesus Cristo, fortalecerá o coração para que seja firme na fé e esperança do Evangelho. Diz Jesus, sem mim nada podereis fazer. A união com Cristo é nosso único meio de vencermos o pecado. Vivendo em Cristo, aderindo a Cristo, amparados por Cristo, de Cristo tirando alimento, produziremos fruto à semelhança de Cristo. Vivemos e movemos-nos nele. Somos um com ele e um com o Pai. O nome de Cristo é glorificado no crente Filho de Deus. Isto é religião bíblica. Então realmente é algo que a gente precisa a cada dia tomar essa decisão de fortalecer a comunhão diária com o Senhor, porque o tempo está se esgotando a cada dia. A cada momento que passa é um dia a menos na nossa vida. E sempre existe o risco de, a qualquer momento, a nossa vida acabar. Sabendo que a volta de Cristo também tem se aproximado cada vez mais. Então isso vai ali diminuindo cada vez mais o tempo de preparação que a gente tem. Então já passou da hora até de que a gente aproveite os momentos que a gente tem o máximo possível para buscar a ajuda do Espírito Santo de Deus para que ele venha nos transformar, a mudar os nossos pensamentos, a nossa maneira de agir, o nosso comportamento, o nosso caráter. Porque é uma obra que não acontece de um dia para o outro. Então a gente precisa realmente estar aproveitando as oportunidades. E se tem sido difícil, como é, claro, para a maioria de nós, por conta da natureza carnal que a gente tem, abandonar as práticas remundantes que existem, os prazeres, aqui citou alguns, se a gente ainda é muito preso à questão de entretenimento, roupa, comida, lugares a frequentar, as maneiras que a gente se relaciona com as pessoas, materialismo, só pensa, só valoriza o que é o material mesmo, objetos, posição social, qualquer coisa desse tipo. A gente ainda é preso a essas coisas. Deus está esperando que a gente vá até Ele e demonstre interesse em haver transformação, em haver mudança. E o poder dEle vai fazer isso. Mas deixar realmente o tempo correr solto. E aí, se prendendo cada vez mais essas coisas, vai tornar cada vez mais difícil que essa mudança venha a acontecer. Então a gente precisa, diariamente, estar tomando essa decisão. A decisão de estar deixando essas coisas de lado e valorizando o que realmente importa, que é a semelhança de caráter com Cristo, o interesse real no que é eterno, e estar buscando, no poder dEle, aproveitar as oportunidades que Ele concede para que essas coisas aí vão sendo abandonadas a cada dia. O que realmente não se pode deixar é que as oportunidades passem. E a gente achando, não, depois, ainda tem tempo, ainda tem tempo, sabe? O tempo pode acabar a qualquer momento. E aquilo que deveria ser o mais importante, que muitas vezes a gente diz que é, mas, infelizmente, a maneira que vive demonstra o contrário, já vai estar numa distância tão longa que não vai ser mais possível alcançar. Então que a gente venha ir a buscar no poder do Espírito Santo de Deus, essa transformação, e com certeza Ele vai estar nos ajudando a abandonar tudo que não é do agrado dEle, tudo que não é da vontade dEle, e a transformação, com certeza, no poder dEle é possível acontecer. Obrigado.